Bad Boys, what you want, what you want, what you gonna do When Sherry John Brown come for you E aí rapaziada, Chilo Chilo, rapaziada Dali, what you wanna do, what you gonna do Entendeu? Vamos aqui no Categado do Boa Basamente pra segunda-feira do meu irmão do Maia Daí da Folha Pierre Deu pro Jornal do Mutecual aí Então estamos aqui fazendo um pequeno vídeo Para mandar ele pra Mutecual aí Fala aqui, anda tudo aqui pela hora E aqui que comanda é nóis Aí, esse morote Aqui é o bairro onde a gente mora Ali é o prédio Dá um grau aí, a brincadeira jogando Aqui é a farmácia do bairro Ali na frente aqui é o Banco Popular E essa aqui é fraca ou tá bom? Bem louco né rapaziada Pensa uma dessa aí no Justino, hein? Cuidado, dá um gás no banheiro público da praça 11 horas da noite A molecada aí, ó Tudo brincando Tudo virado na máquina O oi, oi, oi O oi O oi O oi O oi Oi O oi Transcrição e Legendas por Quintena Coelho